Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, semana do Mr. Olímpia. As previsões já foram feitas, hoje começa, hoje tem press conference, amanhã já tem coisa rolando no Mr. Olímpia, então tá todo mundo muito ansioso, mas o The Rock do N. Johnson lançou essa semana mais informações sobre o novo evento dele e vai se chamar Atlético, vai ser em Atlanta, tem data já, olha só, dia de 9 a 11 de outubro de 2020, esse aqui é o site, tem algumas informações, é um site bem colorido, muito bem feito e traz informações do show. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é a seguinte, não vai ser um show de fisiculturismo por si só, vai ser uma feira, vai ser um evento, onde ele vai reunir fitness, wellness, entretenimento, esportes, ele quer causar uma imersão fitness para a família toda. Então a gente já pode ter aí uma grande diferença, porque a gente estava naquela dúvida, será que vai desbancar o Mr. Olímpia, vai ser o maior show e não sei o que, e não sei o que lá. Acho que por ser uma feira, por ser um evento que vai ter várias coisas ali dentro, o foco provavelmente não vai ser o fisiculturismo, infelizmente, mas a gente sabe que vai ter sim um grande show de fisiculturismo ali, vai ser um grande evento, vai ser super interessante de ver o que esse cara pode fazer. Mas a gente já fica naquela assim, bom, difícil desbancar o Mr. Olímpia, como a gente já vinha falando, realmente difícil, por quê? O Mr. Olímpia, ele é um campeonato de fisiculturismo, de bodybuilding, com vários eventos em volta. O evento do The Rock, do Andy Johnson, é um evento de fitness, wellness, entretenimento, com outras coisas em volta, inclusive um show de fisiculturismo. Então tem mais coisa para ser lançada, mais informações, eles não lançaram ainda quem vão ser os patrocinadores, tem muita coisa para a gente definir e para a gente saber. Ele pede aqui para quem quiser fazer o cadastro, para se cadastrar, e aí, aqui ó, assine nossa newsletter para ter acesso aos tickets, para ter acesso mais cedo aos tickets e informações exclusivas. Aí nome, e-mail e tal, de onde que a pessoa é. E aqui, para completar o formulário, você tem que preencher, e isso chama a atenção. Eu estou interessado no quê? Em eventos atléticos, esportivos? Estou interessado em wellness e bem-estar? Ou estou interessado em entretenimento? Porque esses serão os três pilares do evento, da feira do The Rock. E aqui tem um pequeno texto que fala já algumas coisas, né? Que fala que, ó, fitness, o bem-estar e entretenimento são pilares da expressão do nosso tempo, e de como a gente leva nossas vidas e negócios e tudo. Ele está falando aí que o lance dele é esse. E aí ele fala, Com o Atlético, nós estamos pegando décadas de lições que nós aprendemos ao longo do caminho e construindo um grande e inspirador evento ao vivo, que juntará o melhor de eventos esportivos, wellness e bem-estar e entretenimento. Aprecie épicas competições, performances ao vivo e estreias de cinema exclusivas. Explore inovações em nutrição e vida saudável e descubra o futuro da tecnologia esportiva e dos aparelhos e acessórios fitness. Tudo de uma maneira que só nós sabemos fazer. Nós convidamos você para vir à Atlanta em outubro de 2020 para criar um novo mundo que libera todo o potencial de nós todos. Então é isso aí, pessoal. É o novo evento do The Rock, muito esperado, muito antecipado. A gente achava que ia ser um show de bodybuilding somente, com alguma coisinha. Na verdade, a gente descobre que o foco não é o fisiculturismo, mas sim três pilares, que são eventos esportivos, wellness e bem-estar e entretenimento. Vai ser muito interessante de ver e a gente aguarda ansioso mais informações sobre esse show. Vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigado. Obrigado.